O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A trupe da felicidade O truque do ilusionista Tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores queiram Por favor se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria e muito mais O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A trupe da felicidade O truque do ilusionista Está tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores queiram Por favor se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria E muito mais Para fortes emoções Para fortes emoções Alegria 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 Comestível E aí Alegria Cover En foutações Música 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 E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mais um ano que se passa Mais um dia todo céis Mais um dia todo céis É que vem e vem e vem e vem É hora! É hora! É hora! É hora! Pá, Pím, Pú, Pí-X, Pí! Paraty, paraty Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquimico É hora, é hora Não vai embora agora Rá, 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 Parapatibiridum Querido, uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar, eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Para, 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 para Viva sempre a sorrisão